E aí, pessoal? Aqui é o Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como lidar e como trazer aquele tipo de jogador um pouquinho difícil, que é o advogado de regras. Como você pode aproveitar da situação, aproveitar dele, trazer ele para o seu lado como mestre e evitar que ele seja muito chato e acabe atrapalhando a sessão de jogo. Voltando àquela pergunta, sem querer ser chato, supor que essa pessoa que eu falei da submetralhadora fosse minha avó. Mas antes de qualquer coisa, dê aquele joinha nesse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e nos ajude aqui no crescimento do canal. E aí, se você não é assinante do canal, assina o canal, que a gente sempre tem vídeo todo sábado e às vezes às quartas. E compartilha esse vídeo com os seus coleguinhos, com o mestre, com aquele grupo de jogo da tua região, do teu bairro, da tua cidade. Também nos siga nas nossas redes sociais, que estão passando aqui embaixo, que a gente sempre tem coisas interessantes por lá. Beleza? O maluco ali diz que gosta de Todd Meritíssimo. Mas é claro, melhor que essa glicose em farmácia chocolatada do que tu chama de Nescau. Muito bem. O advogado de regras é o seguinte. Lidar com advogados já é um negócio complicado, eu sei isso por causa própria, até porque eu sou um. Mas o advogado de regras basicamente é o seguinte. É aquele cara que tem um bom domínio das regras do sistema de jogo que vocês estão jogando. O cara se interessou, né? Foi lá, leu os livros, leu o suplemento, se aprofundou nas regras, simulou, testou e tudo. Então ele tem um bom domínio a respeito das regras e o seu funcionamento. Talvez ele saiba até uma... tenha uma boa interpretação quanto à aplicação dessas regras em jogo. Contudo, ele é aquele cara que sempre que o mestre toma uma decisão, ou algum outro jogador toma uma decisão, faz alguma coisa, ele fala, ó... Mas na regra do jogo, livro tal, página tal, págrafo tal, diz que é assim, não é assado, você tá fazendo errado. E fica a gente interrompendo o jogo constantemente, fazendo essas colocações. Fora quando o sujeito resolve utilizar essas regras de maneira a meio que quebrar o jogo, né? Usando a regra de forma meio absurda, pra criar situações absurdas que favoreçam o seu personagem, né? Ou até mesmo na tentativa de rivalizar, usa esse conhecimento na tentativa de rivalizar com o mestre. As pessoas têm que saber desses arquivos, mostra esses arquivos. Assim, esse tipo de jogador, quando ele toma essas atitudes, se torna bastante problemático na mesa. Por quê? Vai haver interrupções na dinâmica do jogo com muita constância. Sempre, por exemplo, isso principalmente acontece em combate, em uso de magias. Situações de jogo que exigem uma situação mais mecânica mesmo, de regra. Principalmente de combate. Então, isso vai cortando a dinâmica do jogo constantemente. Cortando a dinâmica do jogo constantemente e gerando muita discussão. Enquanto você estaria jogando, fica-se discutindo a interpretação, o uso, se aquela regra se aplica, se é daquele jeito, se não é. Durante muito tempo. Então, assim, se perde tempo útil, principalmente para quem tem pouco tempo para jogar RPG, se perde tempo útil discutindo regra. Uma das coisas que o mestre deve ter em mente, e isso deve passar ao outro jogador, é o seguinte. Que o jogo, as regras do jogo não é uma marra. Você não está refém, não está aprisionado pelas regras do jogo. Elas servem como uma referência. Também você não vai jogar um RPG freestyle total, ignorando todas as regras, fazendo tudo como que te der na telha. Vamos lá, Fernandito. Vamos salvar o reino que o pai está combado. Isso também não é completamente bom. Mas as regras do jogo são parâmetros. São parâmetros que você pode seguir a partir do momento em que elas são um bom balizador para a sua diversão. Mantém as coisas funcionando e mantém todas as decisões justas. Que é uma das coisas que motivam a existência do advogado de regra. Quando ele sofre alguma injustiça em alguma mesa de jogo, ele entende que tem que ter o conhecimento das regras para que essa injustiça não ocorra novamente. Então assim, a regra tem que... você tem que aplicar a regra de maneira que torne as situações na mesa de forma justa. Mas também não pode se prender, se amarrar completamente a ela, de ponto que torne as coisas engessadas. Se impeça que o jogador faça alguma coisa que seja legal, divertida, por conta que a regra não suporta aquilo. A regra do jogo não suporta aquilo. Uma das coisas que a gente aprende muito jogando jogos old school é que você não pode se prender ao uso de regras no momento do jogo. Aconteceu uma coisa no jogo, né? Você não sabe exatamente como aquela regra... qual a regra se aplica àquela situação e como ela funciona. Cria uma solução na hora e segue o jogo. Depois você vai ler a regra com calma, aplicar, falar com o pessoal, ó, aconteceu assim, assim, assado. A regra funciona assim, assim. Então daqui pra frente a gente usa como tem que ser. Pra que o jogo não fique preso, não fique amarrado. Você não para em meia hora, consultar livro, tal, tal, tal. Chegar a uma posição pra aquela ação. Gostaria de perguntar, Antônio, você toma banho com ou sem chinelo? Chinelo, né, porra? E você, seu menino? Olha, eu tomo banho sem chinelo. Que porra é essa? Quando o advogado já age, se torna o jogo justamente isso. Quebrado. Se perde tempo. Então assim, uma das primeiras coisas que você, como mestre, deve colocar é justamente essa. No momento em que tiver ocorrendo uma ação e eu não tiver certeza, ou não me lembrar exatamente como funciona a regra, eu vou decidir da maneira que eu achar mais conveniente pra que aquela ação ocorra e eu não precise parar o jogo, né? É... Constantemente. Se alguém quiser, souber a regra exatamente, fala, ó, funciona assim, pronto. A gente aplica a regra, segue o jogo, né? Se a pessoa não concordar com a decisão, segura, segura o tchan, e depois da cena a gente conversa a respeito de como seria a aplicação da regra. Ou até, se for o caso, até volta a cena, né? Pra aplicação da regra, vê o que ficou mais legal e dá sequência a partir daí, né? O que eu normalmente gosto mais é, trancou, né? A regra funciona assim, né? Ah, é? Beleza, vamos seguir. Ou então, falou, não, eu não tenho tanta certeza. Vou fazer desse jeito, no final a gente vê como é que funciona, no final do jogo a gente vê como funciona. E qualquer discussão de regra, qualquer uma, final do jogo. Se, por exemplo, você aplicou a regra, ah, o jogador, ah, não concorda, porque funciona assim, né? No final do jogo é que discute. Isso aí é muito importante pra que já não tenha essa quebra. Mas esse jogador, ele não gosta de ficar por baixo muitas vezes, e não gosta da injustiça. E tá certo, de certa maneira ele tá certo. Às vezes os mestres usam interpretações erradas da regra, ou até os jogadores usam interpretações erradas da regra pra tirar, claro, a vantagem. Às vezes mexe, às vezes deixa, deixa pra lá. E aquilo incomoda o jogador, advogado de regra, porque notadamente se está havendo uma vantagem injusta, né? No jogo, através do uso equivocado das regras. E ele não tá errado de entender assim, né? Mas essas discussões é interessante você ter depois do jogo. Acabou a sessão de jogo, você entra e conversa. Já coloca logo essa barreira. Mas assim, o advogado de regras é um jogador que tem o potencial de ser muito útil pra mesa de jogo. Por quê? Porque como ele tem um conhecimento bom de regras, você pode, né, usá-lo, né? Em vez de ficar discutindo ou tentando menosprezar o jogador que não tem tanto conhecimento, você fala pra ele, ó, fulano, o jogador tal é novato, ele tem dificuldade, não conhece tanto a regra, ajuda ele, cola nele e ajuda, né? Explica, explica como funciona a regra. Ajuda ele a fazer o personagem, né? Eu não vou ter condições de ficar o tempo todo guiando. Mas você que tá do lado dele, você senta do lado dele e fala, ó, faz assim. Ou, tal, ó, construiu outro personagem desse jeito. Você quer fazer o que com o personagem? Ó, a regra diz que é assim. Vai explicando, ó, no meio do combate, ele tá indeciso sobre o que fazer. Dá as opções. Diz o que a regra oferece pra ele fazer, né? Você não, obviamente, você não vai manipular o jogador novato, que tem menos conhecimento de regra, pra agir conforme a vontade do advogado de regras, né? Mas dá as opções. Explica como é o funcionamento das coisas, né? E dá as opções pra que ele possa tomar a sua decisão, né? Outra coisa. O advogado de regras, ele ajuda, pode ajudar muito bem o mestre num momento que o mestre tem dúvida na regra, né? O que é muito comum. Às vezes o mestre quer, né, mesmo fazer aquela... Quer fazer a cena e tal. Tá mexendo no improviso, não teve tempo de preparar previamente. E ele teve ideia de fazer uma cena X lá. Mas só que ele tem dúvida. Você tá com uma dúvida sobre a aplicação da regra. Você fala, ó, o seguinte, eu quero fazer tal coisa, né? Como é que a regra funciona com relação a isso? O advogado de regra vai lá, ó, aqui, e tal, assim, 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 sabe? Funciona desse jeito. Beleza. Segue. Aí vai. Eu faço muito isso. Eu mexo em muitos jogos. E nem todos os jogos eu domino completamente. Lembro completamente onde estão as coisas, as coisas de regra. Então, quando eu tenho um jogador que tem mais conhecimento de regra do que eu, né? Eu falo pra ele, ó, fulano, é... É sobre tal coisa, é sobre isso aqui, como é que faz? Não tenho orgulho. Pergunto mesmo, né? É pra você perguntar. Até porque você valoriza o conhecimento daquele jogador. Ele vai se sentir valorizado na mesa de jogo. E isso faz muita diferença, né? Ele vai sentir que, no momento que o mestre precisar, ele pode ajudar. E incentiva que ele leia também as regras do jogo. E você pode direcionar esse jogador a uma interpretação de regra mais coerente também. Ao invés de ele interpretar a regra para tirar vantagem, você pode direcionar ele, ó, é o seguinte. O objetivo da regra é pra que todos se divirtam. Todos gerem diversão e sejam... Se divirtam de uma forma igual, né? Igualitária, melhor dizendo. E justa. Então, vamos aplicar a regra com esse pensamento de finalidade. Que torna, assim... Torna o pensamento do advogado de regra bem mais alinhado com o do mestre. E muitas vezes é interessante você sentar com o cara e discutir regra mesmo. Tá fora de sessão de jogo, tudo. Ou você tá preparando a aventura, manda um zap pro cara. Fala, ó, cara, eu tô fazendo assim. Mas regra tal, assim... O que é que tu acha dela? Da aplicação dessa regra e não sei o que e tal. E começa a conversar mesmo depois do jogo, antes do jogo, enquanto estiver esperando o pessoal. Pra dar aquela alinhada, né? Na visão, né? Porque aí no momento que você precisar daquele jogador, tanto no sentido de ele ajudar na orientação dos jogadores mais novos, ou que tem menos conhecimento de regra, ou quando te ajudar na aplicação da regra durante o jogo, aquele cara vai já saber mais ou menos o que é que você pensa, né? E como você gostaria que a regra fosse interpretada, fosse utilizada no jogo. Então, é uma ajuda muito forte, né? Uma das coisas que eu acho que é mais interessante nesse sentido é não discuta. Não crie posição ferrenha e bata nela até o final. Eu vou dizer por causa própria. Cara, quando você discute com alguém que tem um conhecimento aprofundado sobre alguma coisa e acha que aquele conhecimento tá muito sedimentado e é aquilo e pronto, acabou-se, você nunca vai a lugar nenhum. Nunca vai a lugar nenhum. Nunca avança. Você nunca avança. Você só vai ter raiva. E provocar raiva no outro. Então, assim, você vê que o cara tá com aquela ideia incrustada na cabeça, sedimentada e tudo mais, não discuta. Encerra a discussão. Fala polido, fala que tá mal. É o seguinte, eu vou aplicar a regra dessa maneira porque eu acho que ela é a mais correta. E como eu estou mestrando o jogo agora, né? Obviamente eu levo em conta a sua opinião e tal, mas eu entendo que a melhor maneira, a maneira mais correta, a interpretação mais correta é essa aqui. Pra esse momento, por causa disso, disso, disso. Então, eu vou aplicar assim. Sinto muito se você não concorda, mas eu vou fazer dessa maneira. Encerra a discussão. E aí, quem tá me ajudando é você, meu amigo. Se você começar, se você começar a permitir interferência, né? O cara querendo apitar mais do que você, entrega a mesa pro cara fazer a aventura. Usa como ajuda, nunca como interferência, como um pitaco, ou coisa do tipo, né? Mas sempre como ajuda. Eu sempre coloco essa situação como, ó, você está me ajudando. Mas eu não quero que você me atrapalhe. Então, a partir do momento que gera uma discussão interminável sobre a aplicação de regra, está atrapalhando. Então, encerre e siga. E nunca tenha essas discussões durante a mesa de jogo. Sempre deixe pra depois ou antes, né? Mas nunca tenha na mesa de jogo porque vai desgastar, vai atrapalhar. A gente tem tempo limitado. Todo mundo é muito ocupado. Então, todo mundo quer sentar na mesa de jogo e se divertir. Não quer ficar tendo discussão quase como uma discussão de júri, né? Que é uma coisa que normalmente nunca leva pra canto nenhum. É só a tentativa de impressionar os jurados. Mas nunca vai levar muita... vai inovar muito no direito, por assim dizer. Tem uma discussão mais polida, mais acadêmica, por assim dizer. No sentido de tentar levar o entendimento das coisas a um avanço. Então, o vídeo de hoje é nesse sentido, né? E espero que ajude vocês em alguma coisa, né? Se você gostou, dá aquele joinha, né? Se você quiser mais vídeos a respeito disso, comenta aqui também. Diga como é que você faz com relação ao advogado de regra aqui, né? Toma só cuidado, por exemplo, se o advogado de regra for advogado também, pra você não ser processado. Isso daqui dá uma cadeia. E compartilha esse vídeo com o teu mestre, com o teu grupo de jogo, com a turma que tu curte, né? Assina o canal, porque a gente sempre tem vídeos todos os sábados e às vezes nas quartas. E nos siga nas nossas redes sociais, sempre tem coisa legal por lá. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho